E aí galerinha do canal, bom dia pra todo mundo aí ó, agorinha, às 11 horas da manhã eu vou tá fazendo uma soltinha de pomo na casa de um colega meu que mora aqui no bairro de Santo Antônio, indo para o bairro Brasília, vou tá levando uns 11 pomos pra tá soltando lá na casa ali ó, e vou tá filmando aí, postando pra galera aí do canal aí, tá ok? Então vou tá embalando os pomos aqui, vou tá colocando os pomos na caixa e estando na caminha aí do trecho aí, até chegar lá às 11 horas da manhã, tá ok galera? Então vamos lá pro vídeo Pega o vídeo aí galera Pega o vídeo aí Pega o vídeo aí Pega o vídeo aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui agora esperando os pombos pegar um arzinho para estar soltando eles aqui. O rumo que eles vão tomar é esse aí. Vou estar mostrando agora. Olha lá. Aqui é lá de lá. Nós vamos seguir para lá. Minha casa localiza lá naquela área. Aí nós vamos estar soltando a pombada agora aí. Está ok? Está pondo a caixa no chão. Os pombos estão aqui. Estão bem descansados dentro da caixa aí. E vou estar soltando eles agora aqui abrindo a caixa aqui no chão aqui. O chão está meio úmido aqui, mas eu vou abrir isso mesmo. Está vendo aí, ó. abrir a caixa, abrir a tampa, está tombando a caixa aqui agora aqui, liberando a pombada. Aí, ó. Saiu a pombada. Saiu, hein? Agora vamos acompanhar para ver o que essa pombada vai arrumar. Vamos ver. Tem uma linha de cerol ali. Tomar que os pombos não passam lá. Começaram a dar uma rodadinha ali já, ó. O destino que eles vão fica um quilômetro e pouco, hein? Eles estão esticando lá, ó. Está dando a primeira voltinha lá, ó. Olha lá. Estão cortando já na reta para lá, já, ó. Acho que nem vai virar mais, viu, gente? Olha lá. Põe o bando inteiro para lá, ó. Olha aí, ó. Está vendo, Marquinhos? Está. Virou. Ainda bem que eles viram um tiquinho, ó. Não sei se está dando para ver aí. Ah, mas é muito legal. Bom, estão voltando. Estão voltando um bandinho ali, ó. Não sei se a câmera vai estar pegando aí, mas vem um bandinho aí, ó. Tem cinco ali na que bandinho ali, ó. Deve ser os pombos mais novos. Os mais velhos já se esticaram no rumo. Olha lá, ó. Vão vendo? Ficaram cinco para trás aí, rodando aí, ó. E eles estão orientando, estão pegando a altura. Os outros esticou? Foi todo embora. E ele já está no meio ambiente. É, rapaz. Os pombos pegaram uma reta. Já estava orientado, né? Um tempinho aqui. E cadê os cinco? Estava voando. Sumiu também. Foram todo mundo. Não deu nem... Nem para o cheiro, pessoal. Os pombos esticaram. Não é? Foram nessa direção, ó. Entendeu? Mas é isso aí. Fizemos o treininho dos pombos aí. Soltei aqui na casa do meu amigo Marquinhos. Bairro Santo Antônio. Agora vamos estar mostrando a pombadinha dele ali, ó. Olha lá o pombal dele lá, ó. Esse é o pombal dele aí, ó. Vou chegar lá mais perto. Aí o pombal do Marquinhos aí, ó. Sputnik e tudo mais. Agora vou estar dando a visitada lá vendo os pombos de pertinho. Também para finalizar o vídeo aí, ó. Aí, pessoal. Eu já estou dentro do pombal aqui, ó. Olha o filhote aí que top de linha aí, ó. Olha aí, ó. Esse caminho aí, ó. Olha o outro escaminha bonita aí também, ó. Reformado. Outro filhotão ali embaixo ali, chique também, ó. E a nossa amiga aí, ó. Marquinhos aqui, ó. Do bairro Santo Antônio. Aí, ó. Tem mais outro filhotão no linha ali, ó. Esse filhote aqui já está comendo sozinho, né? Tá, esse, todos esses estão. Estão, né? Ah, tá. E tem pombo chocando aí, ó. Os de cima aí também estão comendo sozinho. Ah, tem. Ó, que bonitão esse. Tipo esquemaca lá. É. Esquemaca, é tipo barrado escama. Doido demais. Olha a ponte é grande. Aí, cara, esse casal bonito com filhotão, ó. Olha o tamanho desse filhote. É, só o grande, viu? Dois aí, irmão. Vitelo. Olha os pais aí. Os pais são dois aí. Bem bonito. A pombinha quase parecida com a minha Valadares aí, ó, pessoal. Quem conhece aí, acompanha o canal aí, ó. Parece ser até irmão, não parece? Sim, irmão. Olha aí, ó. Mais outro escaminha bonito aí, ó. É o macho dela? É, o macho dela. Chique demais. Olha esse macotadão branco aí. Esse aqui veio dos Aís, não? Não, esse é Brasmiutinho. Olha o salgado filho. Salgado filho, ó. Tem a fêmea lá. Ó, eu gostei de ver esse ninzinho aqui, de... É tipo negócio de balai, né? Eu tirei o negócio da basura. Ficou doido, viu? Chique demais. Aí, galera, ó. Vira aí, né? Tá iniciando um bandinho já aí, ó. Ó, bom aí, ó. Daqui um dia já tem um bandão voando, cortando o céu aí também, ó. Vira aí, né? Olha o outro no chão aí, ó. Essa aí eu ganhei, ela. Essa aqui é a... Essa aqui é a minha chipada. Ah, chipada, né? É. Ela tá com chip ainda? Tá. Bom. É chique. Então é isso aí, pessoal. Então é isso aí, ó. Olha o Sputnik do rapaz. Trem de doido. Ah, trem. Enorme. Tem mais de um metro de largura. Um metro e vinte, ó. Chique demais. Trem de doido. Vira aí, né, pessoal? Um marquinho aí, ó. Visita na casa dele aqui, soltando os pombinhos aqui, ó. Então é isso aí, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Agora vou tá chegando lá em casa lá pra ver se os pombinhos já chegaram lá. E mais tarde tem tratamento lá no terreiro. Então vou tá soltando os pombos aí pra fazer uma revoadinha à tarde aí, tá ok? Então até mais tarde aí, ó. Se Deus quiser. Salve, salve pra todo mundo aí, ó. Fui. Falou, Marquinho. Falou, com Deus. Falou, com Deus.